Um caminhão carregado de granito bateu na moreta de proteção da PR-445 hoje cedo em Londrina e acabou numa ribanceira. A carga ficou espalhada na rodovia e atingiu três motos e um carro. Por causa do acidente, o trânsito ficou confuso na região. Um paraguaio de 29 anos foi preso hoje com 85 quilos de cocaína na Ponte da Amizade. A droga estava escondida num fundo falso do carro do homem. A carga é avaliada em dois milhões de reais. E em Alto Paraíso, no Noroeste, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 105 quilos de cocaína pura escondida num veículo. O motorista de 27 anos foi preso em flagrante. E bandidos armados renderam os funcionários e clientes de um mercado em Foz do Iguaçu hoje cedo. Eles fugiram, levando dinheiro. Pouco tempo depois, um suspeito foi preso pela polícia e reconhecido pelas vítimas.